Oi, tudo bom? Get ready with me, ou seja, arrume-se comigo para o aniversário da minha sogra. Vou começar passando esse hidratante aqui que eu comprei, tá? Da Sera V. Tô com as unhas bem menininha, bem menininha. Porque eu comprei uns esmaltes de tratamento pra não precisar fazer fora, porque eu tenho muita agonia. Então eu comprei pra fazer as unhas em casa mesmo, sabe? Esse aqui, Sera o Fortalecedor, da Anitta. A base, unhas de ferro. E também esse aqui, que é hidratante e crescimento natural das unhas. Tá fazendo muita diferença pra mim, Sera. Minhas unhas parecem de salão. Depois, se quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Agora eu vou passar protetor solar. Comprei esse daqui, da L'Oreal. E ele não deixa os olhos ardendo. Eu percebi que esse... Oi, que bom passarinho. Percebi que esse protetor, ele não abre a base. O outro protetor que eu tinha abria bastante. Nossa, eu percebi que tem uma semana que eu não faço maquiagem em mim. O aniversário vai ser algo simples. Vai ser só um lanchinho da tarde, né? Me dá muita agonia lavar o cabelo. Porque eu tô treinando todos os dias. O que fica muito fitness. Pois é, eu tô com esse tipo de problem. Problem fitness. Eu lavo meu cabelo e depois eu tenho que ir pra academia. Aí eu acabo ficando revoltada. Não depois, tipo, no dia seguinte. Aí meu cabelo já fica um cocôzinho. Passar a base agora. Eu tava vendo um vídeo aqui no TikTok que se uma pessoa ri muito, muito, muito o dia inteiro, ela fica meio com o abdômen doendo. Como se fosse um exercício de abdominal, sabe? Um exercício bem tenso na academia. Eu percebo que eu não tenho tanquinho porque eu não rio muito nos dias de dia, sabe? Se eu tivesse rindo todos os dias, muito, 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 eu ia tá com um tanquinho perfeito. Tem um passarinho aqui que pia muito, velho. Eu tenho a impressão de que é um passarinho doméstico, sabe? Tipo, calopsita, essas coisas. Porque é muito perto e é sempre o mesmo passarinho. Pra mim parece muito o mesmo passarinho. Ele me respeitou agora, deixa eu fazer um vídeo. Juro, só fui eu parar de gravar que ele piou de novo. E ele parou de novo. Meu Deus, eu tô impressionada. Tava aqui fazendo contorno no meu nariz e lembrei. Nossa, eu tinha muita insegurança com o meu nariz, assim. Eu faria rinoplastia, sem dúvidas, antes. Hoje é uma coisa, assim, que é de menos pra mim. Acho que o único procedimento estético, não sei se... Acho que seria procedimento estético, é clarear os meus dentes. Porque isso é uma coisa que eu queria muito mesmo. Mas eles são muito amarelos. Quando era guria, eu não escovava tão bem. Essa é a culpa, tá vendo? A gente tem que escovar muito bem os dentes. Eu não sou muito de pintar minhas sobrancelhas, sabe? Mas quando ela tá um pouquinho mais escura do que o ruivo que ela fica, geralmente, quando eu retoco o meu cabelo, eu gosto de pintar um pouquinho. Uma vez até a minha irmã falou que acha que eu fico com o rosto mais com olheira e mais pálida quando eu deixo a sobrancelha roxa. Ou roxa? Ruiva! Meu Deus! Eu percebi que quando eu faço Get Ready With Me, é como se eu estivesse conversando mesmo no dia a dia. Eu mudo várias vezes de assunto. Eu tenho essa bruma fixadora da Dapop. Eu tô usando ela tem pouco tempo. Até então eu tô gostando dela. Eu não tenho muitas outras pra comparar, porque foi a primeira bruma fixadora que eu usei. Toda hora eu falo, Bruna, aí o que eu falei do cabelo? Lavei ele antes de ontem. Ontem eu fui pra academia, então ele já ficou um pouquinho mais frisado por conta disso. Mas ela ficou uma gracinha, não foi não, receita, gente. Acho mais de deixar ele de lado assim, passar um perfuminho. Aí dizem, não, que perfume doce é melhor passar a noite, oito dias frios, velho. Eu amo perfume doce, eu passo qualquer momento que eu quero. Por fim, um pouco do reparador de pontas. Tive uma polêmica sobre uma menina que foi no salão e a mulher falou que o cabelo dela tava entupido de silicone e não enxaguava. Mas aí o cabeleiro antigo calvo, daqui do TikTok, explicou que pra quem passa preparador de pontas três vezes ao dia, não precisa necessariamente fazer o pré-pull. Nem precisa fazer. Porque aí senão fica o cabelo totalmente entupido de produto embaixo. Eu achei interessante a explicação dele. Mas eu não passo três vezes ao dia, eu acabo esquecendo. Mas eu faço pré-pull. Vou usar o meu brinco e o colar de todos os dias, quando eu saio. Porque eu amo eles. É uma maçãzinha dourada, acho a coisa mais linda do mundo. Juro, acho que eu passei uns cinco minutos só tentando colocar esse colar. Porque eu tava com a mão de protetor. Protetor não, de reparador. A unha grande. Que já tem um tempão que eu não tô com a unha grande. Suando aí. Meu Deus! Gostaram? Ficou bem assim, com um sortinho preto simples e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.